E eu me pego em meu fracasso Na busca por encontrar resposta distante Eu me acho oculto que fascina os olhos do orgulho místico Não aguento a overdose do simples, real e crítico Nunca foi sobre a fé, mas sim os meus motivos Que me levam a morrer pelo que creio A mera utopia de amar Deus pelo que é E a dificuldade de encontrar amor sem meu anseio Por ter aquilo que desejo, almejo Amar a sua esposa sem recompensa de um beijo Mas uma raniança da parte do alto é feita E nem na debilidade Cristo diz que nos rejeita Por que tenho me pego tão aflito? A liturgia é feita com excelência e maestria Meu coração perverso diz tá tudo bem comigo Mas a alma denuncia que está vazia Antes só conhecia de ouvir falar Mas hoje eu posso contemplar, hoje eu posso contemplar Não quero ter o dom sem ver o meu doador Pois ele é suficiente por amar mesmo na dor Antes só conhecia de ouvir falar Mas hoje eu posso contemplar, hoje eu posso contemplar Antes só conhecia de ouvir falar Mas hoje eu posso contemplar, hoje eu posso contemplar O louco cão não é de duvidar da fé de Jó E entrou na jogada pra questionar os seus motivos O homem não amarra Deus por Deus ser Deus e só Mas sim porque dá tudo e há interesse no sentido Meu peito se aperta em sondar a minha vida e encontrar mais intenções na minha devoção Perdão ao pé só ao pai pois até na minha integridade eu encontrei depravação Será que se acabasse tudo eu não tivesse mais nada ainda seria fiel? E mesmo que na tribulação toda minha afeição fosse apagada O meu amor tocaria o céu E mesmo que não haja mais bênçãos Mesmo que a videira não dê mais o seu fruto Cristo é o motivo e o motivo maior É amar e ser amado por quem já me deu tudo Antes só conhecia de ouvir falar Mas hoje eu posso contemplar, hoje eu posso contemplar Não quero ter o dom sem ver o meu doador Pois ele é suficiente por amar mesmo na dor Antes só conhecia de ouvir falar Mas hoje eu posso contemplar, hoje eu posso contemplar Antes só conhecia de ouvir falar Mas hoje eu posso contemplar, hoje eu posso contemplar Antes eu conhecia só por ouvir falar Mas agora eu te vejo com meus próprios olhos Só por ouvir falar E agora eu te vejo com meus próprios olhos